Música Nesta segunda-feira, 12 de dezembro, três comissões especiais aprovaram seus relatórios finais. São as comissões, comissão do projeto de lei complementar número 1002, que altera a lei complementar número 117, que institui a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano, sistema aviário do município de Santa Maria. Essa comissão é presidida pelo vereador Manuel Bade, que tem como vice-presidente a vereadora Roberta Leitão e o relator Tobias Calil. Também, a segunda comissão que participou da reunião de hoje é a que analisa o projeto de lei complementar 1013 de 2022, que altera a lei complementar 119, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria, presidida pela vereadora Roberta Leitão, vice-presidente Tobias Calil e relator o vereador Manuel Bade. E o terceiro e último projeto, projeto de lei complementar 1004, também de 2022, que dispõe sobre as áreas de urbanização específica e o regramento de condomínios residenciais rurais no município de Santa Maria, que tem com o presidente vereador Tobias Calil, vice-presidente Manuel Bade, que relator a vereadora Roberta Leitão. Essa comissão se reuniu e os três relatórios das três comissões foram aprovados. Nós estamos aqui com o vereador Manuel Bade, que foi relator do projeto de lei 1003, que trata do Código de Obras e Edificações do município. Ele vai falar por toda a comissão como foi esse trabalho e alguns destaques dessas emendas aprovadas. Tudo bom, vereador? Como é que foi o trabalho e quais foram as principais emendas aprovadas, na sua visão? As três comissões, como eram compostas pelos mesmos membros, ela atrou de forma conjunta. Isso. Até, em primeiro lugar, é gratificante estar aqui nesse momento, porque esse é o papel do vereador. E eu venho aqui também em nome do vereador Tobias Calil e a vereadora Roberta Leitão. E já agradecer também a sua assessoria, os nossos secretários, onde tu foste um deles, para a realização desse trabalho. Um trabalho que faz com que a sociedade possa se manifestar, porque é lei complementar, e ela vem lá do IPLAN, para que a sociedade entenda a metodologia e de que forma ela vai chegar ao plenário, que é soberano na sua decisão. Então, esses três projetos foram discutidos exaustivamente no IPLAN. O IPLAN fez as suas audiências e foram, então, encaminhados ao Legislativo Municipal, onde nós formamos uma comissão especial, esses três vereadores, e detalhamos. Participamos juntos, mas um pegou a relatoria, o outro pegou a presidência e a vice-presidência. Nós entendemos, a partir de uma audiência pública, de acatar todas as emendas que aqui chegaram. Nós reunimos, discutimos e temos a certeza que o plenário é soberano. Isso é importante a sociedade entender. Nós pretendemos, amanhã, nós fazermos cada um a leitura do seu relatório, com as emendas, até para dar conhecimento, tanto à sociedade como aos demais pares desta casa. E, nesse momento que nós fizermos essa leitura, fizermos o encaminhamento, já entra em primeira discussão, para que, na próxima quinta-feira, dê tempo dos vereadores interagir, ou ter um conhecimento mais profundo de cada uma das emendas, e aí fazer a votação final, onde, na próxima terça-feira, nós fizemos, ou seja, a dispensa não vai ter da leitura e votação da redação final, até porque aí nós queremos, na outra semana, ter a leitura final e a aprovação da lei que vai ao Executivo. E um detalhe importantíssimo. Nós, inicialmente, vamos aprovar o projeto encaminhado pelo Executivo das três leis. E, num segundo momento, nós vamos aprovar, ou não, cada emenda que for apresentada. Então, vai ser individualizada, até porque tem algumas emendas que têm algumas preocupações com relação à própria sociedade, outras talvez sejam mais fáceis a sua aprovação e o entendimento. E aí, feito isso, ela será votada e aí cada vereador faça o seu voto a partir do conhecimento de cada uma delas. E aquilo que for aprovado vai ao Executivo, meu amigo Jorge, vai ao Executivo, o prefeito poderá vetar ou não, por isso que elas vão em destaque, e, se isso acontecer, volta o Legislativo para derrubar ou não o veto do prefeito municipal. Então, as pessoas, às vezes, nos cobravam e nós nos comprometemos que essas três leis nós íamos entregar à sociedade antes do final do ano, ainda nesse período de 2022. Vereador, o senhor falou que tem alguns temas polêmicos, inclusive na audiência pública realizada pelas três comissões, no dia 9 de novembro, um tema bastante debatido, principalmente no projeto de lei do 1002, que o senhor preside, é a questão da possibilidade de construção nos morros de Santa Maria. Entrou alguma emenda relacionada a isso? Isso mesmo. Então, há, e um detalhe importante que tem que levar ao conhecimento da sociedade também. Algumas delas foram apresentadas em um fórum técnico, que é o IPLAN, para discutir todos esses projetos, ele fez um fórum técnico, Sindescom, Universidade, Meio Ambiente, enfim. O AB fizeram uma discussão ampla de cada ponto a ser colocado. E a informação que temos é que algumas foram encaminhadas ao IPLAN, o fórum técnico não acatou, e aí é uma forma legítima, não tem como contestar, eles procuraram o parlamento, que o parlamento tem essa autonomia, e nós acatamos, acatamos em parte, cada um depois vai ter a sua posição e o seu voto, na sua individualidade, para fazer uma discussão mais ampla, mais aprofundada, e provavelmente as questões ambientais, uma delas é o zoneamento dessa área, que ficou com a relatoria do vereador Tobias Calil. A nossa é mais a utilização do solo, com a edificação de obras, e a vereadora Roberta é com relação ao condomínio rural, que é uma novidade para a cidade de Santa Maria, que são áreas hoje rurais, que pode fazer um condomínio, onde a responsabilidade, na sua totalidade, é as pessoas responsáveis pelo condomínio. A prefeitura simplesmente oferece a oportunidade. O vereador, o telespectador nos acompanha. Do 1002, objetivamente, que alteração foi essa proposta que pode interferir na questão dos morros de Santa Maria? Essa é a parte, uma delas que existe, é a diminuição de 600 metros da área para 300 metros. É uma das, mas são várias. Tem outras com relação à altura, a partir da base dos morros, porque nós temos três morros importantes na cidade e uma discussão ampla. E é os três que estão em evidência nessa discussão. O morro do Serrito, o morro Mariano da Rocha, que, aproveitando o momento, significa, quem olha de Camubi, seios de moça, para as pessoas entenderem que são morros, que lá do Tupi-Guarani, o termo Camubi foi em visão a isso. Só uma analogia para entender. E temos ali os fósseis da Alemoa, e o outro é o morro do Chechela, que também é uma área que tem, no meu entendimento, toda a preservação dos morros, no meu entendimento, respeito a opiniões contrárias, é uma forma de evitar o que muitas vezes acontece em outros estados e até mesmo cidades que têm nas suas encostas os morros, e a ocupação diminui o fluxo da água e, consequentemente, ocorrem as catástrofes. Essa é a minha preocupação. Está certo, vereador. Muito obrigado. E uma boa sequência aí na tramitação e na votação do trabalho das comissões. E agradecer principalmente a ti, que foi o meu secretário nessa comissão. Já trabalhamos junto, mas também os outros que assim acompanharam. E esse é o papel do parlamento, esse é o papel da Câmara de Vereadores. A discussão da cidade passa pelo parlamento, que é a representatividade de cada um dos senhores santamarienses. Está certo. Muito obrigado, vereador. Destacando a população que, no site da Câmara de Vereadores, dentro de alguns instantes, terá uma matéria completa sobre as aprovações desses relatórios finais, dessas três comissões, do projeto 1002, projeto de lei complementar 10013 e o projeto de lei complementar 1004. Desses três projetos de lei complementares, como nós havíamos falado no início, os três relatórios foram aprovados pelas comissões. Então, no site da Câmara, você encontra uma matéria completa, com todas as emendas e demais informações sobre essa reunião. Siga atento, acompanhe a TV Câmara, o nosso canal aberto 18.2, se inscreva no canal, ative o sininho e receba as matérias mais fresquinhas aqui da TV Câmara de Santa Maria. Seguimos, acompanhe a nossa programação. TV Câmara, a tela da cidadania.